Olha que pergunta interessante. Dermaholler ou Dermapen? Agora, vocês que vão me responder. E aí? Dermaholler ou Dermapen? Qual é o melhor? Isso aí é o que eu falo. A Laysa Viana tá aqui perguntando. Dermaholler ou Dermapen? E é exatamente isso, Laysa. Não existe o melhor e não existe o pior. Existe o profissional entender qual é a disfunção e qual dispositivo de microagulhamento vai ter uma maior ação ou uma ação mais efetiva. E é isso que eu ensino no Técnicas Avançadas de Agulhamento. Eu já contei a história aqui que eu aprendi no primeiro curso que eu fiz de microagulhamento apenas trabalhar com roller. E tinham 21 alunos e tinha uma modelo. Então, eu falei assim, quando eu for ensinar, eu vou dar o meu melhor. E no curso você vai aprender roller, Dermapen, vai aprender a trabalhar com infusão transcutânea, tá? E ainda vai aprender a trabalhar com dermógrafo, dermopuntura. Então, é muita coisa.